Oi, gente! E aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Marielle, a artesã responsável aqui por esse canal, gente, e vamos falar hoje da nossa produção do mês. Eu tenho algumas peças aqui que eu tenho que embalar e levar para o correio, mas antes de tudo isso, eu vou mostrar tudo para vocês e também tem algumas que eu vou falar porque elas já estão na casa das minhas clientes. Mas antes de mais nada, não se esquece, viu? Se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou das minhas peças e envia nosso vídeo para as amigas que gostam de crochê, tá bom? Agora eu vou primeiro falar, depois eu vou mostrar e vou colocar, vou falando, gente, vou colocando a foto aqui no lado das peças que não estão mais comigo, tá bom, gente? E vou falar tudo, tá bom? Eu espero que vocês gostem do nosso vídeo. Tá, vamos começar, gente, é a nossa produção do mês de março. Hoje é 31, tá bom? Eu acho que eu comecei essa produção do mês de março lá pelo dia 7 ou lá pelo dia 5, eu não lembro bem direito, tá bom? Vamos começar falando da nossa produção do mês de março. Eu fiz um tapete Missy por R$45, vou deixar a foto para vocês aqui do lado. Gente, eu estou olhando para cá por causa que eu tenho uma benção de Deus, que é o Isaac, que algumas pessoas sabem que eu falo dele direto nos vídeos, ele está bem aqui mexendo, como sempre. Aí está, um tapete Missy no valor de R$45, a foto está bem aqui. Agora, um tapete Hexágono no valor de R$60, também vou deixar a foto aqui no lado para vocês, tá bom? Então, tapete Missy, tapete Hexágono R$60 e o outro R$45, tá bom? Aí também, gente, eu fiz um jogo de banheiro no valor de R$135. Eu não lembro se eu tenho foto desse jogo de banheiro, porque é uma peça que eu não tirei foto. Por quê? Tinha que ter aplicação de flores e eu não quero trabalhar muito com aplicação de flores. Então, para mim não divulgar para outras clientes, eu não tirei foto, mas eu tirei foto dele sem flores e eu vou deixar a foto aqui para vocês, tá bom? Ele foi R$135, três peças. Aí, gente, eu também fiz um trilho de mesa, que foi uma encomenda lá da Shopping, gente. Eu estou muito feliz por ir progredindo lá na Shopping aos poucos, por causa que eu vendo bem pouquinho por lá. Essa daqui, eu acho que é a minha segunda encomenda, segunda ou terceira encomenda que vem direto da Shopping. Todas as vezes que eu estou tentando vender lá, né? Mas, às vezes, eu sumo de lá. Mas, assim, de vez em quando eu vou lá, dou uma editada de algumas coisas. Mas tá, vamos voltando. Falta o foco, Narine. Esse trilho de mesa, eu cobrei R$99, tá bom, gente? Aí, eu também fiz, eu vou mostrar aqui agora para vocês, as peças que eu vou mostrar estão todas aqui. Só que eu vou mostrar, primeiro, esses brindes. Olha, gente, lindo, lindo, lindo. Eu não vou dar o valor dele, por causa que eu fiz para me dar de brinde para minhas clientes. Essas três últimas encomendas aqui, que eu acabei de finalizar, eu fiz três brindes, olha. Fiz esse aqui, ó. Lindíssimo. Gente, esse mini sucular aqui tem aqui no nosso canal, tá bom? A videoaula dele. Ele é lindo demais, olha. Lindo. Se eu fosse vender ele, eu acho que eu cobrei ele de R$10 a R$15, tá bom? Se eu fosse vender. Mas, eu acho que eu vou cadrastar lá na shopping, vai que alguém goste dele e queira comprar, né? Aí, olha aqui, ó. Esse na cor canticolo. Esse aqui eu fiz com a borda. É... Eu sempre esqueço das cores. Rosa claro. Eu fiz com a borda rosa claro. E esse aqui eu coloquei a borda lilás. Confesso para vocês que eu gostei mais desse aqui. Eu achei esse aqui mais bonito que esse aqui. Eu também gostei muito do preto, tá bom, gente? Isso daqui eu usei minhas sobrinhas de linha, tá bom? Para me fazer. Aí, tá. Voltando aqui. Esse daqui são os brindes. Aí, eu fiz, gente, um kit com seis americanos de crochê. O Love, lindo, lindo, lindo. Ele é maravilhoso, gente. É um kit, assim, que você surpreende com o resultado final. Ele é muito mais fácil de fazer, muito rápido de fazer. A única parte chata dele é esse dourado aqui, que eu não gostei de ter colocado ali. Mas, a cliente pediu, eu fiz. Eu fiz, gente, seis unidades, olha. Olha, eu estou com as seis unidades bem aqui. O Isaac já está mexendo bem aqui atrás de mim. Olha aqui, passou aqui. Ele está mexendo, furacão, gente. É assim mesmo. Ele vai fazer dois anos falando nisso. Agora, dia 8 de abril, ele faz dois anos. Aqui, ó. Lindo. Cobrei R$150,00 nesse kit, tá bom, gente? Ficou R$25,00 cada um. Eu vou colocar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês. O centro de mesa que eu fiz para uma cliente. Que ela viu a foto que eu coloquei lá no meu WhatsApp de um outro. Aí, ela me pediu, na versão, 60 centímetros. Gente, algumas dessas peças, eu já coloquei aqui no nosso canal. Os detalhes, tá bom? A medida, o peso, o valor, essas coisas assim. Todas estão atendidas. Olha, gente, lindo, lindo, lindo esse centro de mesa. Com a borda de coração maravilhoso. Cor escândico. Gente, eu sou apaixonada por essas cores. O Isaac está mexendo em tudo. Eu sou apaixonada por essas cores, gente. Olha, muito bonito mesmo. Espera aí. Cortei o vídeo aqui porque eu tive que chamar meu ajudante para levar o Isaac para ir assistir o desenho. Aí tá, gente. Aí, essa cliente me pediu também um tapete hexágono. Vou tentar colocar a foto aqui para vocês verem. Ele chegou aqui de volta. Vou colocar a foto aqui para vocês verem, tá bom? Do tapete hexágono. Esse aqui, gente, é a passadeira. Vou deixar uma foto para vocês verem bem certinho, tá bom? Essa passadeira aqui, eu vendi ela por R$120,00. Ela tem R$1,20,00. O tapete, gente, eu vendi por R$60,00, tá bom? Aí, eu vou deixar uma fotinha dos dois aqui para vocês verem bem certinho, tá bom, gente? E além desses tapetes hexágonos aqui, eu também fiz uma passadeira. Essa passadeira aqui, ela é maior. Ela tem R$1,60,00 por R$48,00, tá bom? Aí, gente, a minha produção do mês foi essa, tá bom? Ficou faltando uma peça que eu queria muito ter terminado no mês de março, mas eu não consegui. Mas eu estou quase finalizando ela, que é outra passadeira hexágono. Está faltando eu fazer alguns motivos de hexágono na cor vermelha e branco, que eu não fiz todos os completos, tá bom? Mas, é isso. Agora, tem muitas pessoas que me pedem o valor total. Eu vendi R$800,00, eu produzi. Vendi, eu produzi R$866,00 no mês de março, tá bom, gente? E é isso. Eu vou finalizando o nosso vídeo por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.